Os 8 melhores abdominais em pé para perder gordura da barriga rapidamente, num treino de 8 minutos tão fácil, que qualquer iniciante consegue fazer. Entrar em forma nunca foi uma tarefa fácil, mas quando se trata de perder gordura abdominal, aí é preciso trabalhar duro e ter disciplina. Não há simpatia que funcione. Ainda bem que existem formas mais práticas e eficazes de se queimar gordura visceral sem precisar gastar horas todos os dias numa academia. É por isso que estamos aqui. Você quer perder a barriga rápido e nós vamos te ajudar a conseguir isso sem precisar sair de casa. Montamos pra você a série perfeita com os 8 melhores exercícios abdominais em pé para você emagrecer perdendo barriga, treinando apenas 8 minutos por dia. Vista sua roupa de treino que já vamos começar. Antes disso, aproveite e se inscreva. Faça parte da família que mais cresce no Brasil e no mundo. É de graça. Nós somos músculos e corpo definido e você é dona do seu tempo. E aí Tchau. 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 terminando. Parabéns por chegar até aqui. E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você. Fique agora com um outro super treino. E aí